Olá, bem-vindo ao Canal Católico. Hoje nós vamos ouvir músicas da irmã Kelly Patrícia. São músicas que ela postou mais recentemente. Vamos ouvir! Música Deus convocou um exército e minha graça já vai chegar, já vai chegar. Seu povo fiel se apresenta com confiança e clamor, clamor. Deus convocou um exército e minha graça já vai chegar, já vai chegar. Seu povo fiel se apresenta com confiança e clamor, clamor. As trombetas tocarão, as muralhas cairão. Minha vitória chegou, minha vitória chegou. Minha vitória chegou. Minha vitória chegou, minha vitória chegou. Minha vitória chegou. Eu vencerei, eu vencerei, eu vencerei. Eu vencerei, eu vencerei. Minha vitória chegou. Minha vitória chegou, minha vitória chegou. As muralhas cairão Minha vitória chegou 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 Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Minha vitória chegou Minha vitória chegou Minha vitória chegou Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Amado meu 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 E nas profundezas da alma Amado meu Amado meu Amado meu O segredo Acontece o segredo O segredo Acontece o encontro O encontro Acontece o encontro O encontro Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Música Os amores deste mundo não valem o que custam Eles são fugazes passageiros E custam a eternidade A eternidade Os amores deste mundo não valem o que custam Eles são fugazes passageiros E custam a eternidade A eternidade Esta é a hora do poder das trevas Hora de dor, desamor, solidão, depressão Sem razão, escuridão, escuridão Livra-me, livra-me desta hora Livra-me, livra-me nesta hora Livra-me, livra-me nesta hora Hora de horror Onde a alma imortal Está aprisionada no nada No sem sentido da morte Livra-me, livra-me nesta hora Livra-me, livra-me nesta hora Livra-me, livra-me nesta hora Hora de horror Onde a alma imortal Está aprisionada no nada No sem sentido da morte Livra-me, livra-me nesta hora Livra-me, livra-me nesta hora Eu suplico, vem a aurora Que o sol nasce em minha vida Este sol é alguém É Jesus Jesus Livra-me, livra-me nesta hora Jesus, livra-me, livra-me nesta hora Jesus, livra-me, livra-me nesta hora Livra-me, livra-me do mal Livra-me, livra-me do mal Livra-me, livra-me do mal Livra-me, livra-me do pecado Jesus, livra-me, livra-me do pecado Jesus, livra-me, livra-me do pecado Eu suplico, venha a aurora Que o sol nasce em minha vida Este sol é alguém, é Jesus Eu suplico, venha a aurora Que o sol nasce em minha vida Este sol é alguém, é Jesus Jesus Livra-me, livra-me desta hora Livra-me, livra-me desta hora O céu se abre para derramar As graças que eu não mereço ganhar O céu se abre para derramar As graças que eu não mereço ganhar Mas ele morreu por mim Ele sofreu por mim E mereceu por mim Chuva de graça, enfim Mas ele morreu por mim Ele sofreu por mim E mereceu por mim Chuva de graça, enfim Cura-me Salva-me Liberta-me Senhor Cura-me Salva-me Liberta-me Senhor Pois ele morreu por mim Ele sofreu por mim E mereceu por mim Chuva de graça, enfim Pois ele morreu por mim Ele sofreu por mim E mereceu por mim Chuva de graça, enfim Vou cantar com todo o meu fôlego O amor que este mundo O amor que este mundo não conhece Pois ele morreu por mim Ele sofreu por mim Ele sofreu por mim E mereceu por mim Chuva de graça, enfim Pois ele morreu por mim Ele sofreu por mim E mereceu por mim Chuva de graça, enfim Cura-me Cura-me Salva-me Salva-me Liberta-me Senhor Cura-me Salva-me Salva-me Liberta-me Senhor Pois ele morreu por mim Ele sofreu por mim E mereceu por mim Chuva de graça, enfim Pois ele morreu por mim Ele sofreu por mim Ele sofreu por mim Ele sofreu por mim E mereceu por mim Chuva de graça, enfim Não resisto a este amor imenso Correspondo a seus sonhos e desejos Para mim eu resisto a este amor imenso Correspondo a seus sonhos e desejos Para mim Para mim Para mim Para mim Ele sofreu por mim Ele sofreu por mim Ele sofreu por mim E mereceu por mim Chuva de graça, enfim Vento impertuoso Vento impertuoso sopra sobre nós Vento impertuoso Vento impertuoso sopra sobre nós Vento impertuoso sopra sobre nós Vento impertuoso sopra sobre nós Enche-nos com tua voz Com Tua alegria, com Tua bondade Concede-nos os Teus dores Concede-nos Teus frutos e Tuas virtudes Vento impertuoso sopra sobre nós 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 Dá-nos vida nova Dá-nos vida pura Dá-nos vida santa Liberta-nos do mal Liberta-nos do pecado Liberta-nos de todo vício Vento impertuoso sopra sobre nós 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 Espírito Santo és meu Espírito Santo sou Teu Espírito Santo mora em mim Espírito Santo inflama-me No Teu amor No Teu amor Vento impertuoso sopra sobre nós 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 E cheios do Espírito Santo vamos evangelizar Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Quem como Deus? Ninguém.